A gente passa a vida inteira a trabalhar Toda a semana numa grande parafunda Fim de semana é tempo de relaxar E aproveitar bem de sexta até segunda Uma curtida nos braços da namorada Com a família uma coisa mais profunda Com os amigos uma boa jantarada Fim de semana é brutal para a desmunda Com os amigos uma boa jantarada Fim de semana é brutal para a desmunda Com os amigos é para a desmunda Com a namorada é para a desmunda Com os amigos é para a desmunda Com a namorada é para a desmunda E pumba que atrapunda, vai tudo para a despunda, começa a sexta-feira, só paramos na segunda, e pumba que atrapunda, vai tudo para a despunda, começa a sexta-feira, só paramos na segunda, e pumba que atrapunda. E pumba que atrapunda, vai tudo para a despunda, começa a sexta-feira, só paramos na segunda, e pumba que atrapunda, vai tudo para a despunda, começa a sexta-feira, só paramos na segunda, e pumba que atrapunda. E pumba que atrapunda, vai tudo para a despunda, começa a sexta-feira, só paramos na segunda, e pumba que atrapunda. E pumba que atrapunda, vai tudo para a despunda, começa a sexta-feira, só paramos na segunda, e pumba que atrapunda, vai tudo para a despunda, começa a sexta-feira, só paramos na segunda, e pumba que atrapunda. Está tudo pronto para a despunda, e pumba que atrapunda, começa a sexta-feira, só paramos na segunda, e pumba que atrapunda, vai tudo para a despunda, começa a sexta-feira, só paramos na segunda, e pumba que atrapunda. E pumba que atrapunda, vai tudo para a despunda, e pumba que atrapunda, vai tudo para a despunda, e pumba que atrapunda.